Olá Jardim 2, tudo bem com vocês? No dia 18 de abril foi comemorado o dia nacional do livro infantil. Ler ou ouvir uma história é muito importante, porque quando lemos ou ouvimos uma história, nós aprendemos novas palavras, aprendemos também novos jeitos de viver. Por exemplo, se escutamos uma história de alguém que mora numa fazenda, nós aprendemos como é a vida na fazenda, o que as pessoas fazem lá, o que elas comem, como elas brincam, como trabalham, tudo da fazenda nós aprendemos nesse livro que fala sobre a fazenda. Se escutamos uma história que fala de algum outro país, nós aprendemos a cultura desse país, ou seja, como que eles vivem, o que eles comem, como eles brincam, como é a escola deles, o que eles fazem quando estão em casa. Nós aprendemos muitas coisas legais, por isso que é muito importante ter sempre um livro que é muito importante ter sempre um livro junto da gente. É muito importante escutar uma história. O livro é um dos nossos melhores amigos. Com o livro nós podemos aprender como vivem os animais. Não é interessante isso? Muito legal, né? Com o livro, podemos conhecer várias partes do mundo, dependendo da história que você lê. Ler é viajar sem sair do lugar. Bora lá viajar comigo? Agora, Jardim 2, nós vamos fazer atividade no almanac de datas comemorativas. Vamos lá? Vamos abrir na página 8. Nessa daqui. Aqui nessa página tem um trecho do livro de Monteiro Lobato. Vou ler para vocês. Ninguém imaginava que uma boneca feita com tecido de uma saia velha recheada com as flores de uma planta chamada Marcela poderia ser tão esperto e falante, pois com a Emília foi assim. De olhos de retroz, um fio de linha para costura, cabelos de retalhos coloridos, ela mal ganhou vida e já saiu por aí, pronta para tagarelar e bisbilotar tudo. Olha aqui, essa daqui é a Emília. Agora, vocês vão fazer um desenho da Emília. Pegue meia folha de papel sulfite e faça um desenho bem bonito da Emília. Depois, pinte com capricho. Combinado? Não esqueça de pedir para a mamãe ou papai tirar uma foto de vocês fazendo lição. Beijinho! Mua!